Agora, como é que é isso? É isso aqui, é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Olha, Doni, eu sou a minha time, tenho que pegar tudo isso. Com as novas tempos de graça. Diga, eles já me acharam que eu quero deixar a pericura. Oh, no chão, é isso aqui, é isso aqui. É isso aqui? Os homens que são as rodas de gravata. Os homens que são as rodas de gravata. É, eu não fomos as rodas. Queremos a armagem. A briga. A briga. A briga. A briga. A briga. A briga. Estes fios aqui. É isso aí? É para a briga. A briga. Não é verdade? Que ele é? Vem dizer bons dias à paz. Bom dia. Ah! Beijinho! Não! Por que não? Ah! Ai, ai, ai! Ah! 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 Ah, and... C'est trop monique! Regarde tout ce que tu as déjà occupé. Bah oui, oui, oui. Regardez qui marche maintenant. C'est lui et sa caméra. Il m'a... Il m'a vraiment bousculé. Dernier moment. Il y en a plein sous ses ps. A manger de la soupe assez? Manger de la soupe à Wouldn. T'en as sur ton pantalon? Ça va? Cigaretes et whisky de pépé... C'est bon ça. Des pitchos? Vajangani, vajangani. É isso aí. Coisa, ele não entendeu. Vamos nos ouvir na video. Taí, ele está captando. Ele não vai me fazer na video. Eu posso comer? Obrigado. É você que tem. Tem de pé ou não? Tchau. 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 Estamos aqui na casa do padre, tomando um vinho, comendo um barbecue e comemorando o dia sagrado. Qual é o dia? Qual é o dia? São Martinho. São Martinho. São Martinho. São Martinho. Está aqui e comenta um vinho e comenta um vinho. São Martinho. Elesmãesniam, Elesmães. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana a één,mães, agora. Auvito! 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 Vai ficar na água, porque ele não tem que ser na água. Vai, para o que? É a água! É a água! Piscina me da! Piscina me da! É isso que é o que? Vai ficar em ir, é? Não! Olha a água, olha a água! Eu e te vejo! Eu e te vejo! O que é que este está a fazer? Graeca? O que está a fazer? Estou escolher... A CIDADE NO BRASIL 0,75 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 Vai na linha. É um monte de salto. Dois peito. Uêêêê! E salto. E salto. E salto junto! Só com ele. Eu salto já. Não, não. Olha, olha. Mas, olha. Está um bocado alto com ele. Aí está meio da frente. Mais baixo. Ei, olha! É uma bola. Tá boa aí, olha! É a bola. Olha, olha! Vamos lá! Olha... Vamos lá! Viu? Viu? Com a troca!